E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que esteve em visita oficial ao Brasil. Um dos assuntos do encontro foi o novo acordo para facilitar o trânsito entre os países. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, presidente de Cabo Verde, foi recebido com honras militares no Palácio do Itamaraty. Na pauta, o estreitamento das relações entre os dois países, que há 46 anos sustentam vínculos diplomáticos e compartilham afinidades na cultura, música, gastronomia e no idioma. Cabo Verde é um dos nove países do mundo que tem o português como língua oficial. Os dois países também mantêm vários acordos de cooperação. Um deles, na área de defesa, assinado pelo presidente Bolsonaro no ano passado, inclui ações conjuntas de treinamento e instrução militar. Dentre os acordos, temos o naval, temos o cultural, onde mais de dois mil cabo-verdeanos já estudaram em nosso país e estamos ultimando o acordo de mobilidade. O encontro serviu ainda para reforçar as relações econômicas. Em 2020, o Brasil exportou produtos que totalizaram 25 milhões de dólares e importou 21 mil dólares. Arroz, açúcar e combustíveis estão entre os produtos mais vendidos para Cabo Verde. E compramos deles, principalmente, pescado, calçados e roupas. Até abril deste ano, o Brasil mantinha um superáfide de 11 milhões de dólares na relação com o país africano. De olho nos investimentos privados, o presidente Jorge Carlos Fonseca lembrou que seu país integra a comunidade econômica dos estados da África Ocidental, formado por países como Gana, Senegal e Nigéria, um mercado importante de exportação para os produtos brasileiros. Os homens de negócios brasileiros podem não só aceder ao pequeno mercado de Cabo Verde, mas ao enorme mercado de que Cabo Verde faz parte, que é o mercado da CDO.